Amados, um bom dia. Em Tiago capítulo 4, versículo 14, observe bem o que a palavra do Senhor nos diz. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Amado, procure aproveitar a sua vida o máximo que você puder. Aproveite todas as oportunidades que Deus tem dado para você. Aproveite o máximo que você puder. Não deixe nem um segundo passar sem você fazer a diferença. Tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração, tudo aquilo que você tem desejo para fazer, faça hoje, porque o amanhã é incerto. Ele diz, olha, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Seja dependente de Deus no amanhã. Ele orienta que tudo aquilo que você for fazer amanhã, coloque sempre a vontade de Deus. Diga, se Deus quiser, você fará isso ou fará aquilo. Sempre seja dependente de Deus. Não seja alguém arrogante, achando que a vida é sua. A nossa vida, ela pertence a Deus. E ele faz uma comparação do que é a nossa vida. A nossa vida é como um vapor. Pense bem, aquele vapor que bate no vidro, quando chega o vento, ele desaparece. O vapor, ele aparece por um pouco tempo. É como as nuvens no céu. Você vê que ela tem o formato, às vezes, de animais, formato de plantas. E o vento vai batendo nela. E ela vai mudando. A ponto de desaparecer. E já não existir mais. Assim é a nossa vida. Nós nascemos, chegamos aqui nesse mundo. E olha como nós estamos mudando. Como nós somos crianças, nós temos uma aparência. Adolescente, outra. Depois, quando chegamos na fase adulta, outra. E quando chegamos ao final da nossa vida, já temos uma aparência bem diferente. E com volta e meia, nós desaparecemos. Alguns, como nuvens, desaparecem mesmo ainda. Quando crianças, outros são adolescentes, outros jovens, outros adultos. Nós não sabemos o momento que iremos desaparecer e dessofrer. Então, meu amado, enquanto você evapua, faça a diferença. Seja bênção na vida das pessoas. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando. Mesmo sendo criança, adolescente, jovem, ou adulto, já bem idoso mesmo. A qualquer momento, você pode fazer a diferença. Você pode abençoar vidas. Você pode fazer aquilo que Deus deseja que você faça. Que Deus o abençoe, aproveite a sua vida o máximo que você puder. Que Deus o abençoe poderosamente. É isso que eu desejo. PR. Danilo Nunes. Se gostar desse vídeo, dê o seu like, comente, compartilhe. E se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. PR. Danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas. Deus o abençoe. E se você não é inscrito, não é inscrito, não é inscrito, não é inscrito.